Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez na casa da tuba, gravando o vídeo para o canal. Para quem é nossos irmãos, a paz de Deus. Para quem curte o nosso canal, um forte abraço, estamos juntos. Mostrando aí, irmãos, ó. Falando, lavagem da tuba, vai estar tudo no canal, tá? Estou gravando na mão assim para os irmãos ver. Já fiz, o meu telefone tocou e dizia, irmão. Como saem as coisas de dentro do instrumento. Está cheio. Já foi embora, um... Está cheio aqui, irmãos. Tá bom? Então, os irmãos cuidam do instrumento. Já falei. Tá bom? Lavadinha a tuba, vou montar, lavar os pistos. Vou mostrar lavando os pistos também. Tá bom? Aí já tem uma base para os irmãos. Os irmãos dão uma olhada, vê direitinho. Como que é, como que não é. Tá bom? Tuba lavada, um monte, um monte de sujeira, irmão. Dois, dois meses e meio, mais ou menos. Dá uma olhada nisso aí. Isso aí é o cara grandona, né? Porque para lá não dá para ver que está fora do tapete, irmão. Tá bom? É isso aí o que tem na tuba. Então, higienize sua tuba aí, ok? Eu falei, casa das tubas!